Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa prática de português. Hoje, vamos apresentar algumas palavras usadas em bares no Brasil. Começamos com garfo, faca e colher. Continuando, temos prato, copo e guardanapo. Outros itens, azeite, pimenta e sal. Agora falaremos sobre petiscos. Petiscos são pequenos pratos servidos em bares. Petiscos também são conhecidos como salgadinhos. O primeiro deles é a coxinha, ou coxinha de galinha. Um salgadinho feito de frango desfiado, envolto em uma massa de batata e trigo, e frito. Aqui temos as empadas. São pequenas tortas assadas, geralmente recheadas de frango, palmito ou camarão. Eu adoro pastel. Pastéis são parecidos com empanadas e são fritos. Geralmente são recheados de carne, queijo ou camarão. O pão de queijo é muito popular em todo o Brasil. No plural dizemos pães de queijo. O filé aperitivo consiste em pedaços de filé de boi cortados em tiras ou cubos pequenos. Linguiça A linguiça é geralmente feita de porco. Pode ser preparada na brasa, como na imagem, ou frita. Bebidas Começamos com o chope. O chope é uma cerveja draft bem leve. A caipirinha é uma bebida típica do Brasil, reconhecida como um dos coquetéis mais populares do país. Ela é preparada com cachaça, limão, açúcar e gelo. Se a caipirinha for feita com vodka, chamamos de caipi-vodka ou caipirosca. Espero que vocês tenham gostado dessa rápida introdução ao vocabulário português usado em barras no Brasil. O CCLS oferece grupos e classes de português customizados públicos. Por favor, contacte-nos por mais informações. Até mais! Tchau!